Acabei de chegar no Lilibu Pet Shop. Aqui sim o seu pet vai ser cuidado com carinho e profissionalismo. Olha só essas crianças aqui. Estão aqui esperando você para levar para o seu lar. É isso, Tia Paulinha. Cadê o outro filhotinho? Tá aqui. Olha lá, tá sossegadinho aqui. Aqui, ó. São lindos, lindos. E é claro, com todo o cuidado que o Pet Shop Lilibu tem. Tudo bom, Fred? Fala, Davi. Tudo certo? Tem promoções também, né? Cheio de promoções. Estamos começando o mês de agosto com muitas promoções. Manda lá. Davi, continuamos com a promoção do Bravecto. Lembra da promoção? Já fizemos semana passada. Compre o Bravecto e concorra a 30 iPhones 13 Pro Max. Caramba, vai muito bom. Então comprou aqui, é só entrar ali e se cadastrar. Legal. Também temos o Simparic, com promoção 15% de desconto. Legal, boa, boa, boa. Davi, promoção fez um sucesso enorme o mês passado. Corte na tesoura. Liga pra cá, agenda um corte na tesoura pro seu cachorrinho. Nós somos especializados em todas as raças. Há muito tempo já. Marcou um corte na tesoura? Grátis a hidratação. Legal. É claro, tem muitas outras promoções. Caminhas, roupinhas, acessórios, rações. Muita parceria bacana que o Pet Shop Lilibu ao longo desses 22 anos no mercado tem. Minas Gerais 36. 36, casa de esquina. Estacionamento aqui no fundo da loja pela rua Valdomiro Silveira. E aguarde as novidades. Exatamente. Acesse nossas redes sociais aí, tá aí na sua tela. Se precisar de creche. Creche, hotel, banhitosa, tá tudo aí nas nossas redes sociais. É só pegar o endereço que tá aí na sua tela e acompanhar. É Lilibu Pet Shop. Hum, hum, hum.